Há nove anos a Nivea participa e patrocina o Fashion Rio. E eu estou aqui com Rosana Marques, que é gerente de marketing institucional da Nivea. Rosana, qual a importância da Nivea no evento de moda como o Fashion Rio? Bom, a Nivea é uma empresa que surgiu há 100 anos, já surgiu no mercado com um olhar visionário, foi a empresa que criou o primeiro hidratante do mundo, então já tinha um olhar de vanguarda, já tinha esse olhar visionário e a gente entende que moda é justamente o que retrata as novas tendências das pessoas, novos comportamentos, na verdade também tem um pouco de olhar visionário e essa é uma sinergia muito forte que a Nivea tem. É justamente porque a gente entende também que moda e beleza caminham juntas, uma pele bem cuidada nunca sai de moda, então essa é a sinergia que a Nivea tem com o Fashion Rio. Vocês podem precisar quantas pessoas passam por aqui pelo Laude da Nivea por dia? A gente tem uma média de 500 a 600 pessoas por dia que vem prestigiar o evento e também vem prestigiar a Nivea. Nosso Laude já é uma tradição aqui no evento, nosso Laude e nossos brindes que acabam virando objeto de desejo. Que maravilha! E a decoração do Laude, você fala um pouquinho pra gente? Com certeza! A Nivea surgiu com o famoso creme da Latinha Azul, que foi o primeiro creme hidratante do mundo. Então, como a gente comemora 100 anos, a gente resolveu fazer uma homenagem a esse creme, que é um ícone no universo de cosméticos, de beleza, e ele é a inspiração do nosso Laude. Além disso, a gente também mostra muito aquilo que é a nossa maior expertise, que é a pele. A Nivea é a empresa que mais entende de pele no mundo. Então foram esses dois elementos, esses dois atores que a gente trouxe pra dentro do Laude e que fazem esse show da nossa cenografia. O Laude tá lindo! Obrigada, parabéns! Obrigada!